Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Figueiredo e hoje vamos trabalhar com garrafa pet e fazer uma linda lembrancinha para o Natal. E quero convidar você que é novo aqui no canal, já se inscreva para acompanhar as novidades e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de todos os meus vídeos. Mas antes eu tenho um recadinho bem especial para vocês. Quero convidar vocês a me seguirem lá no aplicativo Vigo Vídeo. É um aplicativo bem legal de vídeos no máximo de 30 segundos. E eu estou postando conteúdos exclusivos por lá, vale super a pena. E quero convidar vocês também para seguirem os perfis das minhas amigas, que é a Cintia Bentes e a Fabiana Nogueira. Então assim que me seguir lá, siga o perfil delas também. E agora vamos conferir o passo a passo. Vamos usar uma garrafa pet de 2 litros, somente essa parte da garrafa. Vamos usar também uma tira de EVA na cor vermelha e vamos usar essa cola instantânea para colar o EVA. E vamos iniciar passando a cola instantânea na nossa pet para podermos colar o EVA. E esses EVAs estão disponíveis lá no site da Casa do EVA. E quero convidar você que ainda não me segue nas redes sociais a curtir a minha página no Facebook e me seguir no Instagram, artesanato mariafigueiredo. Após colar o EVA na pet, nós vamos colar também essa parte de baixo. Passe a cola instantânea nessas partes e segure firme conforme estou mostrando para fixar o EVA nessas partes. E agora nós vamos colar a bota do Papai Noel. E esse molde e todos os demais que eu vou usar, eu vou deixar disponíveis para vocês na minha página do Facebook. Passe a cola no molde e em seguida cole nessa parte de baixo da garrafa pet e vamos colar dos dois lados. Agora nós vamos precisar de uma tira de EVA na cor preta para ser o cinto do Papai Noel. E vamos colar ela em volta da nossa pet. E para a fivela do cinto eu usei esse EVA com glitter. E para colar a alça da nossa cestinha vamos precisar de duas tiras em EVA. E eu vou colar na parte interna da garrafa próxima à fivela do cinto. E vou colar também essa outra tira aqui do outro lado da fivela e vou unir as duas partes atrás. Olha só, eu vou colar uma próxima da outra. E para finalizar vamos colar esse mini círculo feito em EVA bem na alça da nossa cestinha. E para deixar parecido com o botão vamos usar uma caneta permanente e vamos fazer o desenho, olha só. E aqui está uma ideia bem legal de lembrancinha para o Natal, olha que lindo que ficou. E aí, o que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários. Se gostaram da ideia não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Temos muitas ideias aqui, tenho certeza que você vai gostar. Um beijo bem especial para todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.